Tamo junto meu mano autêntico CA, só de média, só as novas E mãe eu sei, que a tristeza hoje não volta mais E o sofrimento nós deixou pra trás E hoje eu quero ser feliz, feliz, e é valeu Eu sempre agradeço ao meu Deus Que sempre cuidou bem de um filho teu E nunca se esqueceu de mim, de mim E eu lembro bem, de quando eu vi que as coisas eram difíceis Minha mãe dizia, menino, toma juízo Fica ligeiro com a maldade do mundão As coisas ruins, vêm e vão, eu sei Conselho de mãe a gente tem que ouvir É um aviso que eu sei que é bom pra mim O meu defeito é que eu sempre fui temoso Eu preferi andar num mundo perigoso Achava que nunca minha casa ia cair Quando ela caiu na minha mente eu percebi Que a vida do crime é toda ilusão Ver sua mãe feliz é a melhor sensação Me desculpa mãe se um dia já fiz sua lágrima cair Saiba que no fundo não foi isso que eu quis E minha intenção foi sempre te ver feliz 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 Então mãe eu sei Que a tristeza hoje não volta mais E o sofrimento nos deixou pra trás E hoje eu quero ser feliz E hoje eu quero ser feliz feliz E é valeu Eu sempre agradeço ao meu Deus Que sempre cuidou bem de um filho teu E nunca se esqueceu de mim De mim Tá ligado E é até assim ó Senhor da vara Que é melhorado viver trancada aqui dentro Talvez eu vou sair No passado tempo E quando eu retorna vai ser diferente Vou mudar minha correria e ser mais inteligente É melhorado viver trancada aqui dentro Talvez eu vou sair daqui no passado tempo E quando eu retorna vai ser diferente Vou mudar minha correria e ser mais inteligente É uma tristeza no primeiro dia de visita Ver a humilhação que tá passando na família Me perdoa mãe se fez a senhora chorar Sei que não queria me enxergar nesse lugar Mas tenha fé que logo, logo eu vou voltar E quando eu retornar uma melhor eu vou te dar Confesso pra senhora que tá até me adaptando Todo dia umas ideias, várias fitas, vários mano Fica rolando e quer um pé pra derrubar Tô sempre esperto com a maldade dos que querem me atrasar Deito pra dormir minha mente voa pro mundão Como que tá família? Saudade dos irmãos Tô sempre esperto com a maldade dos que querem me atrasar É uma neurose Viver trancada aqui dentro Carai E essa aqui ó Mais ou menos assim Canta liberdade Ó Tô sempre esperto com a maldade dos que querem me atrasar E minha coroa E minha coroa feliz E como eu queria te ver Dá um abraço Dá um abraço em você Dá um abraço em você Dá um abraço em você E um abraço em você Só um pouquinho de grana Só pra ver a vida mudar daqui pra frente Talvez uma fiel bacana Um dia a gente aranha Já tô deixando Deus cuidado o meu presente Não quero nem status nem fama Só um pouquinho de grana Só pra ver a vida mudar daqui pra frente Talvez uma fiel bacana Um dia a gente aranha Já tô deixando Deus cuidado o meu presente Se fome na resposta, nós tamo procurando Na alegria, na tristeza, é só fechar fechando E dinheiro é bom, mas com ele vem a falsidade Que cola do lado com o intuito de amizade Eu tô ciente que os verdadeiros sei quem são Eu guardo no peito e levo no meu coração e minha mente Deixei focado só no progresso Eu quero paz e município, um pouco de sucesso e uma naveira Pra fazer um rolê na minha quebrada Eu vou tirar uma onda ainda de 30 prato E elas vão falar que no passado não dava nada Hoje tá se abrindo falando que tá gamado Eu já falei, não quero saber de compromisso Amor é só demais, só nesse amor que eu acredito E eu não quero nem status, nem fama Só um pouquinho de grana Só pra ver a vida mudar daqui pra frente Talvez uma fiel bacana Um dia a gente arranja Tô deixando Deus cuidar do meu presente Tá ligado E a outra, mano Pra finalizar assim da hora Só mais umas duas Que é assim, ó E joga o champanhe na taça E faz um brinde pra comemorar É mais um ano, indo embora Que é ano novo, vida nova E a tristeza não deixou de ir lá Agora o foco é só melhora E joga o champanhe na taça E faz um brinde pra comemorar É mais um ano, indo embora Que é ano novo, vida nova E a tristeza não deixou de ir lá Agora o foco é só melhora E vamos brindar o dia de hoje Porque nós sabe que amanhã Só pertence a Deus Hoje é um momento de alegria Tô feliz com minha família Tô com parça que sempre fortaleceu E os verdadeiros eu sei quem são E tenho certeza que nunca vou abandonar E o branco que combina com o rapaz Mas o verde que me faz olhar pro mar E me acalmar E da mente eu só quero apagar E deixar de lado todos os meus perrecos Um brinde lá pros fiel de fechar E daqui pra frente eu só quero um progresso E jogar o champanhe na taça E faz um brinde pra comemorar É mais um ano, indo embora É ano novo, vida nova E a tristeza não deixou de ir lá Agora o foco é só melhora Agora o foco é só melhora E agora o foco é só melhora Tá ligado E pra finalizar da hora É assim ó Quando era pivete não tive muita opção Na escola da vida foi aprendendo com o mundão Escolas do governo não passou a melhor visão O estado até ensinou mas o sistema só quis opressão Várias fitas acontecendo e ninguém consegue entender Através da melodia eu posso explicar pra você Ligo minha TV vejo a notícia Mano que nem deu pra acreditar Ele querendo incriminar Uma cotona que só quer desavafar Por isso que eu vou jogar no bigode As coisas que me deixam revoltado Família morrendo Passando veneno Dormindo lá na rua de São Paulo E é coisa que nem dá pra entender Talvez eu só queria ver a solução Acredito que o futuro é as crianças Que vai trazer melhora pro mundão E com a caneta e o papel pra savão Pra todos que escutam o meu refrão Porque eu digo que meu funk não é crime Porque vai mudar sua opinião Tá ligado? MC Nego Raro Tamo junto meu mano autêntico C.A.